Você conhece alguém que ainda não tem WhatsApp? É difícil, né? Parece que o mundo todo foi dominado por essa nova forma de comunicar, que é prática, fácil e acessível. Mas agora eu te pergunto, você usa o aplicativo como ferramenta de negócio? Se a sua resposta foi não, sabe que você está perdendo uma grande oportunidade. Eu sou Mariana do SS Ótica e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você pode usar o WhatsApp para vender mais e relacionar com os clientes da sua ótica. Para usar o WhatsApp como uma ferramenta na sua ótica, o primeiro passo é entender que você precisa criar uma conta comercial, com um número próprio para a loja. Isso oficializa o WhatsApp como um de seus canais de contato e torna a comunicação mais organizada, separando o seu número pessoal. Em seguida, é hora de pensar nas estratégias de marketing e relacionamento que se adequam ao seu público. Então anote as dicas e planeje o melhor uso do WhatsApp para vender mais na sua ótica. Já aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. A primeira dica é, avise seus clientes sobre as promoções. Não tem quem não goste de uma promoção ou um desconto especial, não é? Se você conhece seus clientes e o público da sua loja, já sabe exatamente o que chama mais atenção, além de saber qual o melhor momento para estimular vendas e aumentar o seu fluxo. Por isso, use o WhatsApp para enviar mensagens sobre suas promoções, lembrando sempre de escrever uma mensagem direcionada e de não exagerar na quantidade de envios. Segunda dica, faça pós-venda e fortaleça o relacionamento com seus clientes. Receber bem o seu cliente e fazer uma boa venda é só o primeiro passo para criar uma boa relação. Além disso, é preciso pensar no pós-venda, entender a satisfação do público com o seu serviço e estar disponível para resolver dúvidas e problemas. O WhatsApp pode ser uma ótima ferramenta para esse momento, pois ajuda a aproximar ainda mais a sua ótica dos seus clientes. E se você entrar em contato antes do cliente procurar, vai mostrar ainda mais que você está disposto a atendê-lo bem. Uma sugestão é, 30 dias após a venda de um óculos, por exemplo, você enviar uma mensagem para o cliente perguntando se ele se adaptou com a lente ou se precisa de algum ajuste na armação. E a terceira dica, utilize o WhatsApp Business. Ainda melhor que criar uma conta comercial, utilizar a versão para empresas do WhatsApp pode trazer ainda mais vantagens para a sua ótica. Isso porque o WhatsApp Business possui funcionalidades feitas para facilitar o gerenciamento de mensagens. Com ele, dá para criar categorias de assunto, etiquetas para organizar os contatos e ainda criar respostas rápidas e automáticas que vão agilizar o atendimento. E a quarta dica é, tenha cuidado para não virar spam. É importante manter o contato com seus clientes, mas também é fundamental ter cuidado com os excessos. Se você manda muitas mensagens sem planejamento e organização, você pode acabar sendo marcado como spam e perder o canal como cliente. Por isso, crie uma estratégia para não se tornar apenas uma empresa chata. Planeje a periodicidade e o volume de mensagens que irá enviar. Defina o tom de conversa. E lembre sempre de pedir permissão para enviar mensagens sempre que pegar o contato dos clientes. Para te ajudar ainda mais a utilizar o WhatsApp na sua loja, deixamos na descrição do vídeo um link para você baixar gratuitamente o nosso ebook WhatsApp Marketing para Óticas. Não deixe de conferir. E a última dica é, use um sistema para óticas que te auxilie nesse processo. Ao integrar o WhatsApp Business ao seu sistema para óticas, todas as estratégias ficam ainda mais assertivas. Isso porque você pode integrar os dados dos seus clientes ao WhatsApp para vender mais dentro da sua base. Além disso, dá para gerenciar mensagens de acordo com os lembretes dos sistemas e criar alertas de acordo com as necessidades de venda. Você também pode programar mensagens de pós-venda, além de enviar os comprovantes fiscais e de cobranças. Agora que você já sabe como usar o WhatsApp para vender mais a sua ótica, é hora de colocar isso em prática. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de escrever nos comentários o que você achou das nossas dicas. Até a próxima!